O trabalho da polícia acerca da tentativa de feminicídio registrado no início da manhã desta segunda-feira em Pato Branco segue. A vítima já contava com uma medida protetiva em vigor contra o agressor. A mulher tem medida protetiva contra o indivíduo, só que não fez o acionamento da PM quando verificou que ele estaria violando essa medida protetiva. Então a gente não pôde ir ao local para fazer a prisão de imediato. Então aconteceu essa infortúnia, mas a gente sabendo do fato, a gente também deslocou o local e começou a realizar as dirigências para tentar localizar o indivíduo. De acordo com a polícia, o suspeito do crime não está mais em Pato Branco. Pelas câmaras do município foi possível localizar em que sentido o indivíduo teria ido. Foi identificado qual seria o veículo que ele estaria utilizando e pelas câmaras foi possível verificar para onde ele saiu. Então ele saiu da cidade de Pato Branco, no momento não se encontra mais no município. E foi feito o contrato com a delegacia da Polícia Civil e com as polícias militares dos outros municípios para continuar essas buscas nos outros possíveis locais. Uma união entre polícias foi formada para capturar o homem, inclusive com informações em relação ao seu possível paradeiro. Foram levantadas diversas informações a respeito do paradeiro desse indivíduo. Não posso passar mais maiores detalhes, mas no momento ainda estão sendo realizadas as diligências para tentar realizar a captura desse indivíduo. Durante esse processo pessoal da delegacia da mulher aqui de Pato Branco, teve uma grande ajuda por meio da doutora Keila, que é sempre muito prestativa nessas questões de crimes contra a mulher e ela tem dado bastante aporte para a gente no auxílio para realizar essas buscas. Um ponto importante para as mulheres que têm uma medida protetiva que se chama a atenção neste momento, a partir da aproximação do seu agressor. Pediu a medida protetiva depois de uma situação em que ele teria enforcado ela. Daí, a partir dessa situação, elas se separaram e ela pediu a medida protetiva. Uma questão muito importante, a questão da medida protetiva, é que a mulher, ao verificar que está sendo violada a medida protetiva, ela de imediato chama a polícia militar para que a gente possa realizar a prisão, que é a violação da medida protetiva de urgência, ela implica a prisão do autor.